Quantas vezes nós já observamos e vimos pregadores pregando lá em João capítulo 11, na morte de Lázaro, e no meio da sua mensagem ele gritando, tira a pedra Marta! Como se Jesus tivesse pedido, ordenado a Marta que tirasse a pedra do sepulcro. Se você for estudar um pouco os costumes judaicos, você vai descobrir o tamanho da pedra, ou das pedras, que eles usavam para serem colocadas nas portas dos sepulcros. E em que locais eles faziam esse tipo de sepulcro? Eu tenho uma pesquisada e vi que eles costumavam fazer as sepulturas nas rochas, nas pedras, e não era um buraco de um metro, ou um metro e meio quadrado, ou redondo, não. Você pesquisava, você vai ver que girava não de maneira exata, precisa, mas em torno de cerca de dois metros. E no meio de tantos homens, de tantos judeus que foram ali para chorar, Jesus não iria chamar uma mulher só e dizer, tira a pedra aí. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia em João 11, versículo 39. Está escrito assim o Evangelho de Cristo. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Observe de maneira minuciosa. Marta, vírgula. Observe que tirai a pedra já tem um ponto. Um ponto, parando. Marta, vírgula, e manda o defunto, outra vírgula, olhe na sua Bíblia, disse-lhe reticências, observe o ponto, Senhor, outra vírgula, já cheira mal, porque já é ou é já de quatro dias. Aliás, esse versículo não afirma que Jesus mandou ou pediu que Marta tirasse a pedra. Observe aí o versículo 41. Dá uma olhadinha nele. Somente a parte A, ela está no plural, a palavra tiraram. Observe aí. Tiraram, pois, a pedra. Significa que mais de uma pessoa. Tudo bem, Marta pode ter dado até uma forcinha, ter empurrado um pouco a pedra, mas como sendo uma mulher, a Bíblia nos afirma que é o vaso um pouco mais frágil, não que seja menor de maneira nenhuma do que homem, mas eu estou falando da força física, é disso que eu estou falando, um tamanho de uma pedra costumeira da época, de maneira nenhuma. Então, se você observar, abra comigo mais uma vez a sua Bíblia. Vamos de Bíblia. Abra no versículo 19. Volte aí alguns versículos. Está escrito assim, João 11, 19. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria. Ou seja, existiam ali várias pessoas, tanto mulheres como homens também. Ainda não se contentou? Está pouco ainda? Então vamos lá. Vamos para alguns versículos. Versículo 31 fala dos judeus. Versículo 36 fala dos judeus. Versículo 45 fala de mais pessoas que estavam ali. Então, queridos, eu quero encerrar essa palestra agradecendo os seus minutos, a sua preciosa ou preciosíssima atenção. Hoşçam. Aussابs.